A expectativa de seguir trabalhando aqui por Santa Catarina, pelos catarinenses, o parlamento é a grande casa que representa cada catarinense, através dos seus 40 deputados, todas as regiões estão aqui representadas, a expectativa de travarmos aqui grandes debates, de construirmos soluções para os grandes problemas que afetam no dia a dia a vida do cidadão catarinense.